Na manhã do dia 24 de janeiro de 2003, na avenida Abraão Moraes, no bairro da Saúde, sabotagem assassinado por quatro tiros. Então teve uma repercussão na mídia. Naquele dia, as favelas do Brasil inteiro choraram. Naquele dia, a lenda nasceu. 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 Aprendi viver Aprendi viver Tchucuru Tchucuru Faz a prazer parecer Aprendi viver Aprendi viver Nas horas sulci Nas horas sulci Aprendi viver Aprendi viver Aprendi viver Tchucuru Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.